Aí, aí, Thiago Aleta põe a mão pra cima, quero ouvir, quero ver Ai caralho, é foda É uma longa estrada até aqui, por isso que a gente chega desse jeito, demorou Pra mim uma rima louca é tipo pá aprendizado Que muda todo o quadro e deixa o povo ligado Que a vida cobra muito sangue, você não vai fugir Não pode se esconder, não deve se iludir Toca na ferida, tipo um rap nacional Como fez o Charlie Brown, revolução mental O barato vai batendo no estéreo do meu carro Quando tá rolando o rap, eu só escuto, isso não falta Sou um cara branco, eu admiro a neguitude Niquimba, sabotagem, nego aplique, repenhude O que vale é atitude, atitude é que não falta Sujou aí Porto Alegre é foda, demorou Aí, molecada aí, toda molecada, tira a camisa e deixa na mão Tira a camisa, tira a camisa Não é pra rodar agora, não é pra rodar agora Tira a camisa e deixa ela pronta Pra hora a gente, meu, poder fazer o bagulho, um tapete gigante Pra que eu tenha a impressão de que eu possa andar em cima da parada Aí, aí é total, aí é firmeza, aí é de puta, aí é demais É tudo que a gente pode fazer Ela achou meu cabelo engraçado Proibida pra mim Não é, ainda não Mas levou a sério o que eu falei Eu vou fazer tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu vou te ligar a qualquer hora Mas eu vencer seu nome Se não eu Se não eu, eu vou ser feliz Se não eu, eu vou ser feliz Durante todo esse tempo, meu Na verdade, quem fez quem feliz Foram vocês que fizeram a gente feliz Muito feliz Muito obrigado por vocês terem participado Da nossa história E é isso aí Muito obrigado A gente vai ser eternamente grato a vocês Todo respeito Toda consideração Todo conceito pra vocês Valeu, molecada Vão com Deus Planeta Atlântida Ela achou meu cabelo engraçado Proibida pra mim Não é E disse que não podia ficar Valeu, você é de tudo o que eu falei Eu vou fazer tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu vencer Eu sou eu Se não eu Se não eu Que vai fazer você feliz Se não eu Se não eu Agora, agora Tira a camisa Bote o bote e comece a rodar Eu me faguei pensando em você E tudo o que eu queria te dizer E não é Não é Especialmente Boa Não é Nada mais Que a gente possa fazer Eu vou fazer De tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Agora Se não eu O que eu vou fazer você feliz Valeu, você é de tudo o que eu puder Tira a camisa Bote o bote e comece a rodar Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Achou meu cabelo engraçado Eu vou fazer você feliz Eu vou fazer você feliz Eu vou fazer você feliz A cada sorriso A cada boa intenção Dirigida pra nós Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Eu vou fazer você feliz Tamo aí na atividade Música Como é que é camisa? Como é que é? Se não eu Eu vou fazer você feliz Se não eu Quer Quer Vem de ouvir pensar em nós Vou te levar daqui Vou te levar daqui Vou te levar Quem quer te lembrar, ei? Quem quer te lembrar, ei? Muito obrigado, fiquem com Deus Saúde e sabedoria, molecada, valeu!